Fala, nação! Tricolor! Hoje já é terça-feira, um novo dia, sorriso no rosto, bola pra frente. Vamos falar desse cara aqui, Bruno Alves, que faz parte da seleção do Paulistinha. Tava até comentando com a minha mãe que outros jogadores também mereciam estar nessa seleção. Vou contar quem esteve presente no evento e quem está participando dessa seleção do Paulistinha, segundo votação. Vamos falar do Carneiro. Que susto, que notícia! Foi pego no doping suspeito de uso de cocaína. Vou falar todos os detalhes disso, quando ele foi pego, o que pode acontecer com ele. Vamos falar do Antony e dos Meninos da Base. O Raíssi deu uma entrevista falando sobre as possíveis propostas que devem chegar agora em julho pela molecada. E qual que é o plano em relação a essa molecada. Vamos falar também agora de Brasileirão. Quem pode estrear e quem não deve estrear, quem não deve jogar. Quais são os possíveis desfalques do jogo contra o Botafogo, sábado, no Morumbi. Antes, você já sabe, Network e BG são mais de 14 mil canais livres. Eles fizeram uma atualização no sistema por apenas R$ 29,90 por mês. Você pode fazer 3 horas de teste gratuitamente. O link está aqui embaixo. Mandala Turismo, meu. Corre! Corre, que a partir de maio tem Campos do Jordão, São Roque, Capitólio. E estão acabando já as vagas, as viagens estão acabando assim. A agenda e o contato da Flavinha estão aqui embaixo. E, gente, apesar de a gente não ter conseguido o Paulistinha, tem o e-book do São Paulo Futebol Clube contando todos os nossos títulos que lançou na semana passada do Clássico. Também está aqui embaixo no preço promocional de lançamento. Fechou? Agora sim! Dá um like no vídeo, se inscreve no canal e vamos para as notícias. Galera, antes de falar do Bruno Alves, vamos falar do Brasileirão. Quem não joga? Luan está lesionado. Estiramento na coxa esquerda. Foi constatado hoje, terça-feira pela manhã, passou por exames. Estiramento. Ele que sentiu o estiramento no segundo tempo contra o Corinthians, ainda na final. Jogou os minutos finais ruins, né? Para quem lembra, a entrada do William Faria segundo o Cuca. Foi exatamente porque o Luan sentiu e saiu em cima dele, que já sentia esse estiramento na coxa dentro de campo. O gol, mas não vamos falar disso, não sei porque eu estou falando. Enfim, não estreia pelo Brasileirão no Botafogo. Agora vai fazer recondicionamento, recuperar a coxa dele. Quem sente dor na mesma coxa esquerda ainda é o Lisieiro, também não joga. E Pablo, que se recupera de cirurgia, também não joga. O Físio de São Paulo, dá um jeito aí, pelo amor de Deus. Toda hora machuca, vai. Machuca, vai. Tá osso. Próximo, quem estreia? Gente, o Pato chegou da China, estava meio em inatividade, ficou esse tempo todo treinando arduamente, em dois períodos. Estava treinando como centroavante, deve estrear, segundo o Cuca, segundo o próprio jogador, como nove lá na frente. No centroavante, vem Pato, sábado no Botafogo. Quem está liberado também? Tietê está liberado para jogar, está à disposição do Cuca. E Vitor Bueno, vocês perguntaram tanto. E o Tietê e o Vitor Bueno estão à disposição do técnico Cuca. Então, sábado, vamos ver o que o Cuca vai começar a desenhar, com as opções, finalmente, né? Chegou Hernanes, chegou Pato, chegou Tietê, molecada da base, Antônio em alta. Vamos ver o que vai pintar do São Paulo, nesse brasileirão. Vamos matar os assuntos chatos já de uma vez. Quem também não joga no sábado? Surpreendeu, pegou todos nós de surpresa. E aí ficou, embora não admitam, existe uma tendinite real, mas eu acho que isso também pesou. É o Carneiro. Ele foi realizar um teste de doping nele, no dia 16 de março, no jogo contra o Palmeiras, da semifinal. E como que é feito esse exame de doping? Eles escolhem, por sorteio, três jogadores de cada time, a cada jogo. Então, você nunca sabe quando vai ser realizado o exame de doping. Você pode passar um campeonato inteiro sem ser pego para o exame de doping, ou você pode ser que seja feito ou não. E aí, o Carneiro foi um dos escolhidos no confronto contra o Palmeiras. Quando eles chamam para fazer o exame de doping, que é no dia do jogo, eles pedem um endereço residencial e um endereço virtual, além de já ter o contato do time, né, do jogador. Então, o jogador recebe antes, ele recebe num prazo de sete dias, vou explicar esse negócio do prazo já já, ele recebe no virtual e no residencial o resultado do exame. E aí, ele tem sete dias para apresentar a contraprova. O clube é notificado oficialmente mais pra frente, cerca de três dias depois. Então, depois que o São Paulo foi notificado, foi notificado agora no domingo, tem até quarta-feira para apresentar a contraprova, até amanhã. E aí, na quinta, é decidido o que vai acontecer com o Carneiro. Ou seja, na quarta anterior, afinal, o Carneiro já havia sido notificado na residência e no e-mail eletrônico sobre o que aconteceu, sobre a possível cocaína, a possível substância considerada cocaína, no exame dele. E tem que apresentar uma contraprova. Na segunda-feira, ele se reuniu com o São Paulo, explicou que já tinha recebido e falou que estava conversando com os advogados dele para ver o que ia fazer em relação à contraprova. Está sendo discutida hipótese de depressão. Aí, começam as teorias da conspiração do jogador. Se ele tinha ou não uma tendinite. Segundo a comissão técnica, ele já estava cortado do jogo contra o Botafogo por causa dessa tendinite que ele estava sentindo no joelho. Então, que, de fato, existe um problema. O que pode acontecer com o Carneiro que tem contrato com a gente até 2021? 2021, ele que veio por indicação do Lugano no ano passado, pode ter o contrato suspenso por cláusula contratual. Foi pego no exame anti-doping, acabou o contrato, está suspenso até conseguir voltar, até conseguir se reintegrar. Pode não simplesmente da noite para o dia foi pego no doping, não faço mais parte do elenco do São Paulo, não recebo mais salário, não tenho direito a nada. Simples assim. Então, acredito que o Carneiro está no inferno astral e ele tem até amanhã, quarta-feira, para decidir a vida dele, para conseguir comprovar que era alguma outra substância, que foi utilizado para uma outra finalidade. Enfim, boa sorte para o Carneiro. Muita boa sorte para o Carneiro. Não só para o jogador e sua carreira, porque acho que todo mundo deseja e sonha chegar num time grande como o São Paulo, mas também pela pessoa que deve estar agora num momento dificílimo na vida dele. Vocês lembram do Regis, né? Que era lateral direito, também teve problemas. Na minha opinião, a gente está há 10 anos com problemas na lateral direita do São Paulo. O Regis acho que foi o melhor que passou aqui como lateral direito sem ser improvisado, né? Porque aí vão falar de Hudson, vão falar da época que o Jean ficou uma época improvisada, ainda foi bem. Mas lateral mesmo, acho que o Regis foi dos melhores que teve na lateral direita. Agora sim! Uma salva de palmas, não. Peraí, Tocantins inteiro. Que dupla de zaga, porque o outro também merecia. Arbolenda e Bruno Alves, que dupla de zaga que a gente tem de dar orgulho. Ai, mas não ganhou o final do Paulista, que não sei o que, que perdeu pro Corinthians. Ó, bolo pra você, já é terça-feira, já passou. Foco no Brasileirão. Tem que saber sim, parabenizar quando o cara vai bem. Lembrando que foi considerado zagueiro na seleção paulista desse ano, no campeonato paulista. A votação entre os capitães dos 16 clubes e os treinadores. Então, a galera dos treinadores, tudo lá, votaram no Bruno Alves. Tenho que falar um negócio, tava aqui conversando com a minha mãe que hoje tá gravando aqui comigo. Beijo, mãe. E a gente tava falando, meu, injusto só o Bruno Alves ter participado dessa seleção, muito injusto. Se você pegar o lateral direito, que foi o Vitor Ferraz, que tá querendo sair, vai sair do Santos, porque a torcida não quer mais o cara pintado de ouro. Teve um outro que o Rafa até comentou, que era o Santos, do Santos também, que tá sendo expulso do time. E o lateral esquerdo da seleção foi o Danilo Avelar. Você olha e fala, velho, eu não entendo de futebol, não é possível. Não é possível, mas beleza. Antônio merecia estar nessa seleção, muitos, o Arboleda merecia estar nessa seleção. Não vou dizer que o time inteiro é de São Paulo, porque não, né? Reinaldo não deveria entrar na seleção, Hudson foi bem, mas não tem porquê estar de seleção. Lua Elisiero tem muitos bons volantes pra disputar realmente de igual pra igual, nosso ataque também, mas o Antônio deveria estar disputando ali e ser parabenizado no evento, sim, porque, olha, deveria ter sido revelação do campeonato. Enfim, a gente já conhece como é que é o São Paulo nessas votações, com a galera, ainda que o Bruno Alves foi reconhecido. Bruno Alves deu entrevista, falou da final, falou, ai, essas coisas fazem meu coração tremer. Falou que não dorme, hoje eu espero que ele tenha dormido, né? Tomaram um remedinho, não sei, mas ele falou, ele tava lá na festa da Federação Paulista, onde ele foi premiado, ele falou que ele não dormia, ele ainda não tinha dormido, ele falou, olha, eu fui deitar quatro e meia da manhã, eu acordei sete e meia pra treinar, o dia tá passando pesado pra mim, a adrenalina até agora tá alta, eu ainda não consegui digerir o que aconteceu. Ele disse que considera que o São Paulo fez um grande jogo contra o Corinthians no Morumbi e também fez um bom jogo lá em Itaquera, que o resultado não foi justo, porque não conseguiram criação de gols, enfim, mas que tem muito orgulho da equipe, nós também, mesmo você brava aí, ó, me assistindo, nós também, pela evolução na segunda fase do campeonato, por se superarem e superarem vários momentos decisivos como o tabu no Allianz Parque. Então, ó, Bruno Alves, parabéns pra você, não só pelo troféu, pelo reconhecimento, mas por essa alavancada e principalmente, muito obrigada por fazer a gente acreditar tão rápido em um título. Já que estamos falando do pessoal que foi bem, vamos falar do Antony, vamos falar do Lisieiro, vamos falar do Luan, vamos falar do Igor Gomes, vamos falar da molecada da base meio em Cotia. O Raí, o Raí, deu uma entrevista esses dias, dizendo que conversou com o Cuca e com o Steff da molecada da base, principalmente com os agentes do Antony, porque sabem que assim que abrir a janela de 1 de julho, vai começar a chuva de propostas. Principalmente em cima do Antony que o Milan e o Ajax, Ajax, tá no David Neres, depois que o David Neres brilhar, não sabemos até onde ele pode chegar, o moleque tá indo muito bem, tem quase uma certeza de que seja vendido agora no meio do ano e aí o Ajax já está de olho no Antony. Só que o Raí conversou lá com o Steff do Antony e falou, meu, a gente conta com o menino aqui, a gente quer realmente lutar por um título, deixa o moleque ganhar alguma coisa antes de ir, tudo aquilo que a gente sabe que tem que ser dito, que a gente sente. E os agentes do Antony falaram, não, o jogador não quer sair realmente agora, pelo menos até dezembro ele fica. Então, meu, ninguém solta a mão de ninguém, vão levantar a campanha, é proibido vender Antony, Luan, Igor Gomes e Antony. Que viagem é essa, velho? Antony, Luan, peraí, Eliseiro, acontece. Quer vender a outra molecada da base, o restante? Vende uns aí não tão joias, porque todos são joias, todos são campeões, mas deixa esses quatro. Meu, ainda tem o Vals como zagueiro pra tentar testar, a gente não sabe se a Arboleda vai embora, então, se for vender, não vende esses que já são estrelas, tipo o Vals que tá sempre na seleção. Vende uns ali, ó. Meu, tem um time campeão aí pra ser vendido. Deixa esses aqui com os titulares, pegando experiência, acho que dezembro ainda cedo. Lembra da época de experiência de Ganso e de Nermar que ficaram nos Santos anos ganhando tudo. Deixa esses moleques aí mais uns dois anos, pelo menos. O técnico Cuca também falou sobre isso, falou que quer que os moleques fiquem se a molecada diz que quer ficar, o Cuca diz que quer ficar, o Raiz quer permanecer, acho difícil que venda, mas a gente sabe como é que é essa gestão leco aí, então vamos ficar de olho. Galera, finalizando o vídeo, promessas de um ano melhor. Lembrando que o Hernandes deu entrevista depois da... depois do jogo, parabenizando o time, vi muitos torcedores xingando o Hernandes por isso, e quero tirar esse momento do final do vídeo pra falar exatamente disso. Troca de imagem. 2000 anos later. E ontem na academia, eu treinei no São Paulo Futebol Clube, tinha um monte de gente lá triste falando assim, ah, porque eles não jogam com raça, nem com coração, fico louca com esse time. Eu não tenho como ver uma imagem dessa e dizer que esse time não jogou com raça, não se entregou de coração. Eu não tenho, eu posso dizer que o Reinaldo desde o começo do jogo tava psicologicamente abalado, quase que pôs tudo a perder, e todos os erros do primeiro ou segundo gol saíram dele. Eu posso dizer que houve falha num gol ali, outra falha no outro aqui, outra houve falha em substituição. Eu posso apontar erros pontuais, mas eu não consigo dizer que esse time não evoluiu com entrega, com coração, não se superou, não rompeu tabus. 16 anos o São Paulo não chegava numa final de paulista. Então assim, coração, é aquilo que o São Paulo Futebol Clube se pronunciou oficialmente no Instagram, vale a pena dar uma lida no texto deles, falando de identidade, que esse time tem identidade, tem alma. Então a gente tem sim que pensar no que ficou de legado desse paulista, já que estamos iniciando um brasileiro com essa molecada, com os veteranos e bem reforçados. Pela primeira vez a gente pode dizer que antes, pelo menos antes de começar o campeonato, a gente pode dizer que o planejamento parece que está acertado e ainda deve chegar um lateral direito. Então eu finalizo esse vídeo, mesmo você ainda chateado, do mesmo jeito que eu estou, com uma salva de palmas para o Wagner Mancini, para o Kuka com quem eu confio muito trabalho, não expulsem o técnico Kuka por uma substituição errada. Pelo amor de Deus, se você não aprendeu o seu erro com a Guirre e nos últimos 10 anos com 17 técnicos passando por aqui, está na hora de aprender. Wagner Mancini, Kuka, comissão técnica e para esses jogadores, principalmente Made in Cotia, eu finalizo o vídeo parabenizando por chegarem até a final. Obrigado. Aplausos. 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 Tchau, tchau.